As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. O objetivo que a Santa Casa da Misericórdia de tomar tem em mente e que passa pela construção de uma unidade de cuidados continuados está no impasse. Esta atualização foi feita pelo provedor António Alexandre que, em declarações à Aertes, apontou o dedo aos sucessivos governos, desde logo ao anterior, lamentando que o Estado tenha falhado completamente na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Recorde-se que está em causa uma estrutura que está projetada para a Atalaia, em Vila Nova da Barquinha. Isto depois de vários meses de troca de acusações entre a Santa Casa de Tomar e a autarquia na Bantina, a propósito da disponibilização de um terreno para que se pudesse construir aquela unidade, pensada com quatro edifícios com usos distintos. Desde logo, os cuidados continuados integrados, com capacidade para cerca de 90 utentes, para além de uma clínica com várias valências, uma clínica de hemodiálise e um bar de apoio. Só que tudo isto está em risco de falhar. É um processo que, possivelmente, a Misericórdia já começou a pensar há uns meses que se calhar tem que o parar e travar. Mas também estamos a deixar cobrir o relógio na prova que o Estado não cumpre com as suas obrigações. E quando eu estou a falar no Estado, estou a falar não neste Governo, mas sobretudo no anterior Governo e os anteriores Governos, porque isto a culpa é claramente. E se as pessoas pensarem bem no assunto e tiverem a informação completa, percebem que nos últimos anos o Estado português falhou completamente na questão do Estado. E estou a falar do Estado mesmo. O Estado em si falhou completamente na rede nacional de cuidados continuados. Criou uma expectativa de ir crescendo em número de camas e número de atendimento para as pessoas necessitadas e não o fez. E, portanto, este Governo que está em funções há muito pouco tempo tem uma batata grande para descascar, que é muito grave, porque a rede nacional de cuidados continuados, que é da responsabilidade do Estado, não existe na quantidade necessária para as pessoas e, em especial, a nossa região. Há um déficit de camas, há uma necessidade permanente de camas. Ainda ontem fui contratado, em concreto, por duas pessoas de tomar, em que as pessoas, os familiares, num caso uma esposa, portanto a mulher de uma das pessoas, no outro caso acho que era uma mãe, que queriam vir recuperar para os cuidados continuados e nós não temos camas. E nós não temos camas, não é por culpa da musicórdia de tomar, que fez tudo e, poxa, jeito, concorreu, já gastou dinheiro em projetos e não tendo, da parte da Câmara Municipal, de tomar nenhuma disponibilidade, porque foi uma perfeita mentira e isso eu tenho esperado e tendo paciência, às vezes parece que não tenho paciência, mas tenho tido a paciência suficiente para, a seu tempo, as pessoas terem a consciência em tomar de que também a Câmara Municipal nunca se interessou por este problema, nunca quis fazer nada e fez tudo errado, porque havia um terreno em tomar que o Luís Geral Velos disponibilizava, a Câmara inviabilizou e depois entrou em mentiras porque falou em outros terrenos, nunca houve nenhum terreno, nem há outro terreno disponível para fazer uma unidade de cuidados continuados como deve ser, bem situada, funcional e que pudesse também a musicórdia investir lá seu património nisto. António Alexandre chamou ainda a atenção para a questão dos prazos, advertindo que nesta altura é quase impossível respeitar as metas impostas pelo plano de recuperação e resiliência. O governo ainda anterior lançou o concurso do PRR, como toda a gente percebe fora do tempo, o PRR são fundos europeus, já deviam ter aplicados, não foram aplicados, portanto a culpa dos governos anteriores e portanto este governo está, pelas notícias que eu ouço, a tentar em Bruxelas conseguir prolongamento dos prazos, porque não é execuível de modo nenhum que o concurso abra no ano 75 para estar concluído em 76, por exemplo, 90 camas não se constroem de um dia para o outro, é preciso lançar os concursos, cumprir as leis, que haja empreiteiros que concorram, que façam os preços corretos e que tenham um tempo de executar a obra, portanto começa a ser quase impossível fazer isso. Porque se for como estava desenhado, em que o investimento seria de 60% ou 70% a verbas próprias da musicórdia, para construir uma rede que é nacional, portanto era a inversão daquilo que as pessoas pensam, era a musicórdia estar a financiar o Estado, quando também há um problema a seguir, que é, o valor que paga por cada cama, pelo Estado, depois para as pessoas cá estarem, é inferior aos custos, portanto continuaria, como tem sido normal até agora, as musicórdias a subsidiar e a custear os custos dos utentes mensalmente nas unidades, portanto isto está tudo invertido. A união das musicórdias está em discussão com o Governo atual e se houver alterações, muito bem, se não houver alterações, está em causa a possibilidade da gente vir a construir. Unidade de cuidados continuados projetada pela Santa Casa da Misericórdia de Tomar para Vila Nova da Barquinha está agora num impasse. Ainda antes da inauguração oficial, que decorreu neste 15 de julho, acho que alguém resolveu rabiscar a estação da rede de bicicletas elétricas que está situada junto ao Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar. Uma vez mais, estão visíveis algumas marcas em tudo idênticas, às que aparecem em vários pontos da cidade, o que leva a crer que estarão em causa os mesmos autores destes sucessivos atentados contra o património público e coletivo. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, já o renovado Fleischer também foi alvo de um conjunto de inscrições, precisamente em três papeleiras e ainda em dois bancos, atos de vandalismo que já chegaram ao conhecimento da Câmara de Tomar, pelo que não é de descartar a apresentação de queixa às autoridades competentes. Uma das soluções que pode travar esta creche de atentados contra o património, pode centrar-se na instalação de sistema de videovigilância em alguns locais da cidade. O assunto, recorde-se, foi analisado em recente Assembleia Municipal, autor em que Hugo Cristóvão, presidente de Câmara, confidenciou que está na posse de uma proposta para a concretização do projeto, só que está em causa um orçamento demasiado elevado, na casa dos 150 mil euros. A resposta surgiu na sequência de uma questão colocada por Francisco Tavares, eleito do CDS na Assembleia Municipal, que apontou precisamente para a videovigilância como um elemento potencialmente dissuasor de atos de vandalismo, desde logo na questão dos grafitis, prática catalogada como uma praga. Relativamente à videovigilância em Tomar, o ponto de situação, uma vez que, como foi partilhado na última reunião, a questão dos grafitis começa a ser uma praga existente no nosso Conselho, e que eu acredito que este tipo de sistemas, que já foi aprovado um protocolo com a polícia já há vários meses, poderá vir a ajudar na sua dissuasão. Hugo Cristóvão disse então que está marcada uma nova reunião com a Polícia de Segurança Pública, no sentido de perceber se será possível obter equipamentos mais baratos. O Autarca considerou mesmo que o orçamento proposto comporta câmaras de excelência, quando há outras menos dispendiosas que fazem o mesmo trabalho. Está já comigo, ou já aqui há umas semanas, uma proposta, houve um trabalho técnico entre os nossos serviços e os serviços da PSP, para, no fundo, chegar a uma proposta de locais e meios técnicos para essa videovigilância. Essa proposta já está comigo. Essa proposta tem um valor, independentemente dos locais e de tudo o resto, tem um valor orçamental, que é elevado, na casa dos 150 mil euros, e portanto, neste momento, o ponto de situação é, está agendada uma reunião com a PSP para perceber se, da parte técnica, não tanto da questão dos locais, mas da parte técnica, se não é possível encontrar alguns, nomeadamente equipamentos que sejam mais baratos. Porque parece-nos que aquilo que nos foi colocado, parece-me a mim, parece-me aos nossos serviços, é que foi tudo, digamos, pronto, pelos equipamentos de excelência, quando, na verdade, há outros mais baratos que fazem o mesmo, que farão, eventualmente, o mesmo trabalho. E, portanto, é isso que vamos tentar negociar para tentar baixar o valor desses equipamentos a adquirir. Continuam os atos de vandalismo em tomar desta feita a estação da rede de bicicletas elétricas. Já foi alvo de várias inscrições. São as recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O verão irá chegar a sério a partir desta quinta-feira, com temperaturas máximas que irão oscilar entre os 34 a 36 graus. Assim será, pelo menos, até ao dia 25 deste mês de julho. Ou seja, a perspectiva-se uma onda de calor, onde deverá ter especial atenção às pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos, para além dos doentes crónicos. Evite exposições prolongadas ao sol, mas, caso tenha de o fazer, então recorra aos protetores solares. Se esquecer a utilização de chapéus de aba larga, beba água de forma frequente, ou então sumos sem adição de açúcar. Evite ingerir bebidas alcoólicas. Em caso de necessidade, contacte a linha saúde 24 808 24 24 24. Já houve registro neste mês de julho para 11 ocorrências relacionadas com avarias na rede de abastecimento de água no Conselho de Tomar, a última das quais na manhã desta terça-feira, dia 16. Depois de uma fase em que o número de transtornos diminuiu de forma considerável, eis que os últimos dias têm colocado problemas a diversas localidades na Bantinas. Desde logo as freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a Seiceira e São Pedro, que têm sido os territórios mais afetados. Recorde-se que, em recente reunião da Câmara de Tomar, a vice-presidente Filipe Fernandes admitiu que as condutas estão danificadas e que isso irá obrigar ao investimento demasiado elevado que a Tejo Ambiente terá de fazer, advertiu. É verdade, esta falta de água deve-se também ao facto das condutas estarem obsoletas, portanto, e o investimento é demasiado elevado, mas terá que ser feito, obviamente. Uma das primeiras medidas que já se tomou dentro da Tejo Ambiente foi a captação. Como bem sabem, a captação era somente da Mendacha e neste momento tem uma nova captação para que a água, ao fim e ao cabo, seja menos corrosiva e, nesse sentido, melhorou um pouco. Contudo, as condutas, ao não serem alteradas, elas já estão bastante obsoletas com o calcário e, portanto, faz com que haja constantes roturas e isso traz problemas, obviamente, aos seus territórios. Sim, elas têm que ser alteradas e terá que haver investimento por parte da Tejo Ambiente para o efeito. Por Tomar, sucedem-se as avarias na rede de abastecimento. Só neste mês de julho já foram reportadas 11 ocorrências. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 443 ocorrências durante o mês de junho, o que se traduziu numa média diária de 14,7 situações que obrigaram a mobilização dos operacionais. Sem surpresa, as emergências pré-hospitalares estão no topo desta lista, com 363 episódios, seguindo-se 25 assistências à população, 19 acidentes, 12 compromissos de estruturas, 11 incêndios rurais, 7 conflitos legais e 6 incêndios urbanos. Recorde-se que, até agora, durante este ano de 2024, o mês de maio foi aquilo que obrigou ao maior número de intervenções por parte dos bombeiros do município de Tomar. Estiveram em causa 464 ocorrências, numa média diária de 14,9. Recorde-se que, em abril, os soldados da Paz receberam 376 pedidos de auxílio, em março foram 446, em fevereiro contabilizaram-se 376 e em janeiro foram 379. A Câmara do Entroncamento chumbou a candidatura ao Programa de Intervenção Social CLDS 5G, que tinha alocado uma verba a rondar os 500 mil euros, com financiamento a 100%. Os vereadores do PSD votaram contra, assim como a eleita pelo Chega, agora independente. A propósito desta situação, a autarquia já emitiu um comunicado para lamentar o sucedido e recordar o sucesso das duas anteriores edições, acrescentando que o entroncamento, mais uma vez, não avança para um projeto que pretendia reforçar as políticas de inclusão social e de combate à pobreza e à exclusão social, particularmente a infantil, de forma a garantir a coesão social e territorial. Perde o entroncamento e perdem as pessoas, adverte esse mesmo comunicado. Os eleitos do PSD, que pediram a retirada do ponto da ordem de trabalhos, explicaram a posição contrária com um conjunto de dúvidas em torno do plano de ação. Desde logo, onde é que o investimento seria aplicado e quais os destinatários. Para nós, este plano de ação está com muitas falhas. Tem que ser visto. Quais são os nossos parceiros? Escolas, entidades privadas do Conselho, associações locais, outros. O que é isto? Outros. Quem são as associações locais? Vamos trabalhar com quem? Quantas vezes por ano? Todos os meses, com estas crianças, só uma vez por ano, é o quê? O que é que se vai fazer durante estes quatro anos e como é que vamos gastar 496 mil euros? Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, lamentou o chumo da candidatura, considerando que se perde uma grande oportunidade de continuar a promover a intervenção social no Conselho. Lembrar que o município do Entroncamento acabou de votar contra um instrumento de intervenção social com financiamento a 100% para o nosso território. Também podia fazer a observação de dizer que, por exemplo, o público especial, o público-alvo principal do 4G eram as questões do envelhecimento e aqui neste não serão. Mas podíamos depois discutir muito isso. Parece-me que estamos aqui perante uma candidatura que tem todas as condições, tal como referiu por unanimidade o CLASE, o Conselho Local da Ação Social do Entroncamento, para ser aprovada na sequência daquilo que tem sido o trabalho muito meritório feito até aqui. De outra nota também, quando se fala em emprego, fala-se sobretudo na capacitação das pessoas. Não se fala aqui em diagnósticos junto dos empresários. Fala-se em capacitar as pessoas para fazerem aquilo para muitos. É uma competência normal, ainda bem que é, para aqueles que estão nas franjas da exclusão, muitas vezes não são competências elementares e é importante que eles sejam capacitados para isso. Polémica no Entroncamento, Entroncamento, Câmara perde a candidatura, chumbo na recente união da autarquia, PSD e Chega votaram contra a candidatura ao CLDS 5G e assim se perde uma verba financiada a 100% na ordem dos 500 mil euros. Rádio Airs, informação. Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana da Batalha, distrito de Leiria, acusado de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito infligiu de forma reiterada agressões físicas, verbais e psicológicas, proferindo ainda ameaças contra a vítima, sua companheira, de 27 anos de idade. Após o termo da relação, o agressor persistiu em controlar todos os movimentos da mulher, tendo-a ameaçado e agredido fisicamente. Foram realizadas diversas diligências policiais que resultaram no cumprimento de um mandado de detenção, tendo o indivíduo sido detido e presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos com a vítima. Rádio Airs, a primeira a informar. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta. Nas margens do Rio Navão, no coração do Centro Histórico de Tomar, o Parque do Mochão é um paraíso verde que contraria o movimento e a agitação da cidade. É um espaço agredinado no meio do rio, mas pequeno ainda ligado à cidade por pontos pedonais. Assim refere o site oficial do turismo de Tomar. Mas será que é mesmo assim? Nas últimas semanas, muito se tem falado sobre o Mochão. Infelizmente, não pelas melhores razões. Quer ao nível da segurança, quer ao nível da utilização mais ou menos excessiva do espaço, as menções não têm sido muito abonatórias. A referência mais grave, que só por acaso não resultou em tragédia, foi a queda de uma árvore em cima de uma viatura durante os trabalhos da Festa Templária. Outras situações bastante documentadas foram o algar de dano causado pela instalação do equipamento para a prática desportiva e as reclamações dos clientes da estalagem Santiria, ocasionadas pelo incómodo que alguns eventos têm provocado. Em minha opinião, o segredo para a mitigação destas e de outras situações é, por um lado, a prevenção, por outro, o equilíbrio. A segurança do espaço é fundamental e é urgente que haja uma inspeção a todas aquelas árvores de grande porte para avaliação da sua saúde. E, se for esse o caso, se avance para podas ou cortes extrativos que evitem potenciais acidentes. Será contra-prudência proibir completamente a utilização de mochão para eventos, tal como igualmente será para uma total e indiscriminada utilização para qualquer tipo de atividade nesse espaço. Não podemos esquecer que o interesse privado deve ser salvaguardado sem subjugar a utilização búliga. Na minha perspectiva, é essencial manter aquele pulmão da cidade com a sua área verde em bom estado de conservação. Mas eventos que não exigem a instalação de estruturas pesadas deverão poder utilizar o mochão, como, por exemplo, o congresso da sopa ou algumas atividades da festa templária. No entanto, deve ser salvaguardado o acesso e o direito ao silêncio dos clientes da estolagem. Outros eventos que impliquem estruturas pesadas deverão ser encaminhados para outros locais da cidade, como, por exemplo, a Varza Grande. Não existe uma solução única para as situações descritas. Muitas opiniões deverão divergir, mas uma coisa é certa. Há algo que terá que mudar na gestão do mochão. Sobre risco, assistimos ao público e definhado daquele espaço verde que se quer de excelência, sem esquecer o avultado investimento privado realizado que merece o máximo de respeito. A contratura do ciclo é impossível, mas com diálogo e consenso, tudo é possível. Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em Radioherts.pt